Olá pessoal, tudo bem? Desta vez estou aqui no canal Gringa Dança para reagir assistindo por primeira vez a coreografia nova da Fit Dance. A música é Facilita do Zé Felipe, eu já tinha ouvido alguma coisinha nas redes, mas vou agora de fato ver e já percebendo como que eu vou ensinar isso, né? Porque minha visão é de professora que quer explicar isso de maneira fácil para vocês. Então tenho que ver quantas sequências, é fácil, é bilateral, repete, não repete, muda, a música tem uma virada forte ou não. Vamos ver. Coloca o capacete, que lá vem pedrada. E seu ponto forte é me deixar fraco em cima do colchão. Por isso que tu não se envolve, foge do meu love e esconde o coração. Top, fácil. Repetiu para o mesmo lado. Segunda sequência já faz para a direita e depois para a esquerda. É, tem gesto o Tik Tok. Esse comecinho eu achei bem paradinho, mas acho que é do cantor mesmo que ele deve fazer. Fácil. Instrumental, viradinha de música. Direita. Top, repetiu. Preparou, foi de ladinho. Fácil, gente. Aí, repete tudo de novo, que delícia. Nossa, vai ser top para acessar coreografia em aula. Facinho e se a música está estourando, ótimo. Tem movimento de corpo, tem bastante swing, mas também tem aquelas mãozinhas do Tik Tok. E a chiclete, eu já estou aqui, ó. Chiclete mesmo, gente. Já estou aqui, ó. Isso aí. Então aguarde que no canal da gringa vai estar essa semana o tutorial e a dancinha dessa coreografia. E aqui em cinco minutinhos você vai aprender, claro, com a gringa. Vai te explicar direitinho, facinho. Já é fácil. Imagina agora com a explicação aí facilitada, né? Gente, beijo. E se você gostou, então, desse react, curta aqui o vídeo. E te espero nos próximos conteúdos. Tchau.